Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos lá, tem um e-mail aqui dela que diz assim, Olá André, tudo bem? Tudo ótimo. Estou aqui para te pedir um conselho, meu caro. Estou em crise na relação... Ah tá, não é ela não, é ele. Estou em crise na relação... É que você me mandou através de um e-mail feminino, né? Mas é ele. Estou em crise na relação, não sei o que fazer. Ela quer dar um tempo para ver se ela quer ficar mesmo comigo. Só que eu não estou aguentando isso, pois a gente mora junto, nos vemos todos os dias. Se vocês moram juntos, né? A gente imagina que vocês se veem todos os dias, não é? Ela não me deixa tocá-la, beijá-la, abraçá-la, etc. Estou muito mal com essa situação. Já falei com ela que é melhor ela me dizer de uma vez se vai ficar comigo ou não. Eu amo essa mulher demais. Às vezes acho que ela já está se envolvendo com outra pessoa, porque parece que não sente minha falta. Sempre disse que nosso amor é o melhor que ela já fez e, no entanto, não me procura para a gente fazer amor. E mesmo antes dessa crise, eu tinha que insistir muito para que ela fizesse amor comigo. Não sei o que fazer. Preciso muito da sua ajuda. Por favor, desde já te agradeço. Abraços. Aí ele assina. Meu querido... Meu querido... Pera lá... Gente, eu percebo assim, né? A gente tem muito medo de encarar a verdade. A gente tem muito medo de encarar os fatos. Você está olhando os fatos, certo? Esses são os fatos. Não são fruto da sua imaginação. Você está vendo isso. Ela não me deixa tocá-la, beijar, abraçar. Bom, então, pera lá. Então, se é para a gente ser amiguinho, não é? Vamos brincar no playground. Então, porque se é para a gente ser amiguinho, vamos definir, então, isso. Vamos chegar nessa definição. Somos amiguinhos. Brincamos no playground, então. Porque, não é? Aí, diante dessa definição... Ah, então tá. Então é melhor a gente ser amigo. Diante desta conclusão a que se chegou, você pode aceitar ou não. Porque você disse, amo demais essa mulher. Então, diante desta conclusão... Ah, tá. Então é melhor a gente ser amigo mesmo, porque do jeito que está, é melhor ser amigo. Tá. Mas eu amo você ainda, então a amizade não vai ser legal. Entende? Aí a gente esclarece as coisas. A gente coloca os pingos nos is. Como devem estar? E onde devem estar? Agora, fica nisso você vendo que... Oh, não deixa tocar. Não deixa beijar. Não deixa abraçar. Ah, então, pera lá, meu. Né? Então, é mais fácil eu conviver com uma boneca inflável, né? É... Eu vou conviver com uma boneca inflável porque, pelo menos, ela vai deixar eu fazer tudo isso. A boneca inflável me deixa tocar, me deixa beijar, me deixa abraçar. Uh, deixa fazer tanta coisa. Entende? Já falei com ela que é melhor ela me dizer de uma vez se vai ficar comigo ou não. É, ó lá, clareza. É, clareza. Pera lá. Escuta, me fala porque as suas atitudes estão me dizendo. As suas atitudes estão me dizendo. Agora, verbalize. Ó, vamos? Pera lá, me fala. Então... Ah, não, não é nada disso. Então, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Entende? Eu estou aqui exaltado, mas não é necessário. Você não precisa falar com exaltação. Não, mas o que está acontecendo, então? Não. Mas o que está acontecendo? Porque não é natural. Não é natural. Um casal onde a pessoa não quer, não quer que eu abrace, que eu beije, que eu toque. Então, me diz o que é que está acontecendo. Entende? Conversar na boa. Conversar de boa. Não brigando. Mas para ouvir o que de fato está acontecendo. Para que você possa tomar um posicionamento. Para que você possa ter clareza. E saber, então, como que você vai agir dali para frente. Diante do relato. E diante do que ela te disser. Como eu vou agir, então, daqui para frente? Porque, desse jeito, você não está feliz. Então, gente, quando a gente chega na conclusão de que aquela situação não me faz bem. Aquela situação não está me fazendo bem. Aquela situação não me faz feliz. E aí eu fico com cogitações. Eu acho que ela já tem outro. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Não, espera lá. Vamos sentar. Vamos conversar. Não brigar. Vamos conversar. Mas o que é que está acontecendo? A partir do que a pessoa me responde. É que eu posso, então, começar a elaborar determinadas coisas. Eu posso começar a chegar em determinadas conclusões. Eu preciso ouvir. Enfim. É isso, não é? O que mais eu vou falar? Preciso muito da sua ajuda. O que mais eu vou falar, meu querido? A não ser isso. A não ser ter um diálogo honesto, sincero, verdadeiríssimo. E também saber falar, escuta, mas isso não me faz... Ah, não, não tem nada a ver, você está... Porque aí, às vezes, a pessoa começa... Tem gente que fica rodando, 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 não é? As atitudes estão demonstrando claramente uma coisa e a pessoa fica... Não, não é nada. É coisa da sua cabeça. Coisa da sua cabeça. Não, espera lá. Coisa da minha cabeça, não. Não, estou dizendo para brigar, dialogar e colocar razão nessa situação toda. Entende? Colocar senso... É ter senso crítico, é colocar a razão dentro da relação. Não. Como assim? Coisa da minha cabeça. Como que você entende? E aí, sabe, desenvolver meio que o estilo socrático. O que é o estilo socrático? O estilo do filósofo Sócrates, que desenvolvia muito a dialética. Ou seja, ele questionava os seus interlocutores e tentava tirar deles. Então, tá, é coisa da minha cabeça. Como que você entende que é um relacionamento entre um casal? Como você entende que é um relacionamento? Um relacionamento comum, não é? Um relacionamento saudável, como você entende? Você acredita que um relacionamento saudável tem que ter carinho entre o casal? Entende? Fazendo uma pergunta de boa pra ela. Você entende que tem que ter carinho entre o casal? Ah, aí a pessoa às vezes começa... Hum, lógico. Tá. Você entende que tem que ter sexo num casal? Ah, aí a pessoa começa... Depende. Não, depende do quê? Do que que depende? Um casal não quer ter sexo? Entende? Casaram-se ou juntaram-se ou estão sob o mesmo teto, dormindo na mesma cama para serem o quê? Castos e celibatários? Tudo bem, né? Tem casal que até quer, né? Eu conheci um casal que eles queriam castidade. Viviam, não é? Como marido e mulher, mas não tinham relações sexuais porque estavam num estágio de... Queriam estar num estágio avançando... Enfim, não vou entrar nessas questões. Tá? Não vamos entrar nisso. Tá. Ah, chegaram nessa conclusão, nesse acordo entre eles. Mas não é o que você quer. Você não quer ser celibatário. Né? Você não quer ser celibatário. Então, pera lá. Então, a partir... Não, então não é que depende. Ah, depende. Não, um casal não tem como pressuposto que vai haver a relação sexual entre as duas pessoas ali envolvidas. Entende? Essa é a dialética. Esse é o método socrático. Em que a gente começa a questionar. Isso é colocar razão na relação. Você tira aquilo que você gostaria de saber, a própria pessoa te fornece. Através de questionamentos lógicos. Questionamentos lógicos. Não estou discutindo. Eu não estou colocando a casa abaixo. Eu não estou... Eu simplesmente estou questionando. O que é o comum numa relação. Pra que a própria pessoa, então, já que ela fica... Porque tem gente que fica, né? Rodando, rodando, rodando. E não vai direto ao ponto. Pra que a própria pessoa entre, então, no eixo e perceba que ela está sendo contraditória. Que ela foi falando, por exemplo. Ah, não, né? Tem que ter carinho. Então, diante de tudo que você expôs, que você considera que um casal tem que ter, o que você tem me dado? O que você tem me dado? Você tem me dado carinho? Você tem me abraçado? Você tem me beijado? Não é isso que é subentende-se que haja num casal? Entende? Gente, isso é colocar razão. Você poderia dizer... Ah, André, mas pra você é fácil porque você é filósofo e tal, não sei o quê. Tá, tudo bem, gente. Óbvio que a filosofia me dá alguns critérios pra que eu possa, de repente, ter mais facilidade. Mas isso, gente, é questão de senso crítico, é questão de problematizar, é questão de perguntar-se, é questão de questionar a outra pessoa. No diálogo, um questionamento... Tem gente que entende como ofensa, como briga. É um questionamento. Eu estou problematizando o que está acontecendo para que eu possa, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa decidir-se sobre a nossa vida. Eu estou me questionando sobre algo que não está me fazendo bem. E você é envolvida nessa situação que não está me fazendo bem, por isso que eu estou conversando e questionando com você, estou dialogando com você. Porque você faz parte desta situação que não está me fazendo bem também. Não estou jogando toda a culpa em você. Se eu tenho culpa, eu quero saber onde é que está. E o que é que, então, onde a gente pode consertar, se é que existe um conserto, se é que você enxerga conserto. Entende? Ter clareza para que a gente possa definir um caminho. Por onde caminharemos e conseguiremos para que a gente recupere a nossa vida feliz? É assim, meu querido, que eu vejo a situação. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook. Clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Do Ponto de Vista em 5 minutos. Dê um like no vídeo. Muito obrigado e um forte abraço.